O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim voltou Jesus para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe tinha dito. Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, você que veio rezar aqui. Que bom que você veio, viu? Tenha certeza. Vou começar a homilia daqui. Daqui a pouco vou ali para o ambão, porque eu quero citar um pouco a primeira leitura. Tenha certeza, você que está nos acompanhando aqui, você que nos acompanha em casa, que Deus se alegra muito com o seu esforço de ouvir, parar para ouvir a palavra. Agora, você que veio aqui, essa tarde fresquinha, tão frio, né, gente? O Brasil todo nessa época, eu acho que está calor, bem quente. Você sai de casa, você vem para ouvir a palavra, isso é maravilhoso. Eu costumo dizer, já falei esses tempos atrás e repito, que só pelo seu esforço de sair de casa e ir à igreja, Deus já está te curando, já está fazendo muito. Mas veja bem, eu faço questão de enfatizar algumas realidades que são imprescindíveis, são, assim, muito peculiares na liturgia de hoje. O padre Jonas Habib sempre nos ensinou a ver a verdade de Deus revelada na liturgia de cada dia. E eu faço o meu estudo bíblico na liturgia de cada dia. Eu gosto de ler as leituras do dia e ali entender o que Deus está me falando, sabe? Todas as manhãs. E Deus falou muito comigo nessa liturgia de hoje. Porque, veja bem, é uma palavra muito certeira. E toda a liturgia, ela está em consonância. Há um ritmo, há um movimento litúrgico aqui nas leituras. Porque, veja bem, o que nós vimos? Eu vou começar do Evangelho para depois ir para a primeira leitura e para o Salmo. O que nós vimos no Evangelho? Uma cura inusitada. Um tipo de fé muito grande, muito profunda, muito sofisticada, que é a fé de quem crer sem tocar. Porque eu digo, eu como um mero padre, né? A pessoa fala assim, padre, reza por mim, eu estou bom. Mas tem gente que fala, não, não, põe a mão na minha cabeça. Tem gente, tem lugares que você vai que as pessoas pegam a minha mão e põem na cabeça dela. Eu falo, filha, calma, eu posso te abençoar, né? Porque a gente quer sentir, a gente quer tocar, né? E olha que eu não sou Jesus, imagina o pobre. Na época dele, como não era do lado dele, né? Eu por duzo de gente. Mas esse homem, veja bem, ele era um funcionário do rei. Então, historicamente falando, para ele ser um funcionário de Herodes, muito possivelmente ele era um pagão, ou era um judeu não muito praticante para estar naquele ambiente. Era um homem que ganhava muito. Era um homem estudado. Mas, ele foi ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus. E você sabe que, presta atenção nisso, que é muito importante, você aqui, você em casa. A atitude de ir ouvindo falar de Jesus, pouco a pouco, foi gestando a fé no coração dele. Porque cada vez que você ouve falar de Jesus, uma semente é semeada no seu coração. Você ouviu falar de Jesus, tem uma semente sendo semeada. E a semente, a não ser que as condições sejam muito inóspitas, contrárias, ela vai nascer. Você percebeu que, às vezes, você joga uns caroços de mamão no fundo de casa, sem perceber, daqui a um tempo, tem um pezinho de mamão nascendo lá, né? Porque a semente nasce. Então, ele foi ouvindo falar de Jesus. E olha que bonito. O ouvir falar de Jesus, vai colocando a nossa fé em ação. Vai robustecendo a nossa fé. Vai colocando a nossa fé, vou usar a analogia dos marombeiros aqui. Vai colocando a nossa fé no shape, né? Fica malhada, a fé fica forte, né? A fé fica robusta. Você lembra aquela passagem que Jesus disse assim? Pedro estava naquela disputa lá, lavando o pé, Jesus lavando o pé. Lava o pé, não lava o pé. Aí Jesus disse, ai senhor, então me lava o corpo. O Pedro disse para Jesus, senhor, será que o senhor vai lavar o pé? Me lava o corpo inteiro, né? Pedro é aquele exageradão, né? Sempre tem algum assim na nossa família, né? Oito e oitenta, né? O cara sai do velório para a festa em trinta segundos. E Jesus disse, não Pedro, eu não vou lavar você. Porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ou seja, a palavra vai te limpando. O ouvir falar de Jesus, presta atenção. Isso vai lavando você por dentro. Vai te purificando. Vai preparando a sua fé. Então, aquela palavra que esse homem é ouvindo foi deixando a fé dele no ponto. No ponto. Aí quando veio o problema, quando veio o diagnóstico de doença do filho dele, que bonito, um pai pedindo pelo filho, né? Ele estava com a fé preparada. Por isso que você precisa ouvir a palavra todos os dias. E como eu disse no início, gente, tem uma torrente de água sendo desperdiçada no Brasil. Olha, eu posto a Humilia todo dia no meu canal. A Canção Nova posta a Humilia todo dia. Milhares de padres quase postam a Humilia todo dia. Tem milhares do canal no YouTube. Tem milhares de igrejas abertas. Tem televisão católica dia e noite. Tem confissão. Tem encontro à torta e à direita. Tem rosário na madrugada. Tem live à noite. Tem missa das famílias. Só que tem muita gente que diz, ah, eu não tenho tempo. Muito ocupado em coisas que não acrescentam nada. Só, tudo bem, você tem que se capacitar. Você tem que buscar, talvez conquistar um salário melhor. Para dar mais segurança para a sua família. Mas a fé precisa ter prioridade no seu coração. Porque tem coisas que não dá para improvisar. Não dá para improvisar. Se aquele homem não tivesse habituado a ouvir falar de Jesus. Naquele momento que surgiu a doença. Ele não teria a fé necessária. A fé dele não estaria pronta para ele chegar em Jesus e conquistar essa cura. Então, eu digo para você que tem ouvido a palavra de Deus. Você que tem sido fiel. Você que tem confessado. Você que tem comungado. Você que é uma pessoa de Deus. Não tenha medo do problema. Independente do problema que for. Pode o capeta aparecer com chifre. Se você tem ouvido a palavra. A fé sua já está forte o bastante para você superar. E você vai superar isso em nome de Jesus. E isso vai se tornar um testemunho para você lá na frente. Se você já está ouvindo a palavra. A sua fé já está pronta. Só que quando a fé está pronta. Veja bem. Por que a gente planta milho? Por que o milho fica pronto assim. Amarelo. Para perder? Jogar fora? Não. Para colher. Vem a foice. Tem que colher o negócio. E quando a sua fé está no ponto. Deus permite situações. Veja bem. Para você colocar a sua fé em prática. Deus permite situações. Sabe. Para você exercitar suas virtudes. Para você exercitar suas virtudes. Para você frutificar suas virtudes. Quando a sua fé está pronta. Ela está no shape. Olha que analogia das marombas que o padre está fazendo. Filma aqui o padre por gentileza. A fé está no shape. Está forte. Tem músculo na fé. Aí Deus permite situações. Não para te humilhar. Não porque ele não te ama. Não, não. É para que você exercite a sua fé. É para que você frutifique as suas virtudes. Porque São João Crisóstomo dizia que nós precisamos das provações e das tentações para crescer. Já que eu comecei com a analogia da maromba, eu vou continuar. Pelo que eu estou olhando aqui em frente. Todo mundo aqui é meio maromba. Se tiver. Tem alguns contribuintes aqui da academia. Que paga, mas não vai? Ou tem uns que vão mesmo? Não estão convencendo não. A cara de vocês não está ajudando, gente. Eu também não posso falar nada nesse quesito. Então é melhor eu ficar quieto. Porque não vai sobrar para mim. Mas enfim. Você sabe que quando você está se exercitando. Chega um ponto que se aquela pessoa que te ensina. Vamos supor um personal, professor. Se ele vê que você está levantando 40 quilos bem. Se ele deixa você por dois meses naquele 40 quilos. Ele é um péssimo profissional. Por quê? Porque o seu músculo vai se acomodar. E você não vai ter mais ganho de massa. Você não vai ter mais ganho de resistência. O profissional bom, ele vai gradativamente subindo. Ah, você está com 40? Então vem cá. 45 semana que vem. Ó, daqui duas semanas, 50. Ó, daqui dois meses, 60. 65. E assim vai. Claro, vai chegar um limite. Mas mesmo quando chegar o limite. Ele vai mudar o jeito de fazer exercício. Porque tem muitas formas de você fazer. Você pode, por exemplo, fazer exercício no músculo de diversas formas. Um ângulo mais embaixo. Um ângulo mais em cima. O bom profissional, ele vai estar mexendo. Por quê? Porque o corpo, infelizmente, ele se acomoda. E você não tem mais ganho. Chega uma hora que é uma breve manutenção. Se for uma manutenção. Então, a fé da gente também é assim. Quando você chegou num nível de fé. Você está ouvindo a palavra. Você está sendo formado. A fé está no shape. A fé está forte. Tem músculo. Aí Deus fala. É hora de aumentar o peso. Mas Deus, o Senhor não me ama. Mas Deus, o que está acontecendo? Ei, calma. O instrutor sabe o que está fazendo. Lembra daquela música? O nosso general é Cristo. Aqui na analogia da maromba, a gente podia falar. O nosso personal é Cristo. Ou seja, o treinador. Se ele aumentou o peso, filho, filha. Tenta bem a analogia que o padre está usando. Óbvio. É porque ele sabe que você consegue levantar mais. Ou seja, se vem a provação. Se Deus permite essa provação. Se Deus permite essa situação difícil. Eu sei que tem coisas que roubam o nosso chão. O nosso tudo. Você fica sem resposta. Você fala, Jesus. Mas confia. Se Deus está permitindo que o peso aumentou. Ou seja, a provação veio. É porque ele sabe que você é capaz de levantar mais. Porque ele acredita em você. É porque ele acredita que você pode ir mais longe. E isso foi acontecendo com esse homem. Ele foi ouvindo a palavra. Esse oficial aqui. Ele foi ouvindo a palavra. E a palavra foi mexendo com ele. E a palavra foi moldando a sua mentalidade. E a palavra foi estimulando nele virtudes. E a palavra foi mexendo com ele. Só que chegou num ponto. Que para o músculo crescer tem que romper a fibra muscular. Então o treinador. O Espírito Santo falou. Vamos colocar um pouco mais de peso aqui. E o filho dele estava gravemente enfermo. E ele foi até Jesus. Mas olha que fé sofisticada. Eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. Muitas vezes no Evangelho. A gente vê que Jesus cura de formas múltiplas. Jesus cura colocando a mão. Jesus cura tirando saliva. O cuspe. Colocando no ouvido do surdo. Aquela cura. Jesus cura dizendo. Jesus cura com autoridade nos espíritos imundos. Colocando a mão. Expulso os espíritos impuros. Jesus cura de várias formas. Mas aqui. Jesus não curou. Tocando. Como eu disse no início. As pessoas querem ser tocadas. Eu quero ver sinais. Eu quero sinal. Não. Deus está comigo. Não. Eu quero que ele prove. Ele já provou a criatura. Mas a fé desse homem foi tão bonita. Que Senhor. Vem ver o meu filho antes que ele morra. Jesus disse para ele. Vai lá que teu filho está vivo. Acabou. Bastou. O Evangelho diz que ele acreditou na palavra e foi embora. Ele não ficou importunando Jesus. Ele acreditou. Tanto que ele acreditou. Que veja bem. Onde ele estava. Cafarnaum. Caná não era tão longe de Cafarnaum. Não era tão longe. Ele podia ter ido embora no mesmo dia. Não. Ele ficou. Ficou em Cafarnaum. Tanto que só depois foram falar para ele. Olha. Teu filho foi curado ontem. Quando encontraram ele. Disseram. Se disseram ontem. É porque ele não foi embora ontem. Ontem. Ele continuou em Caná. Talvez ele tinha coisas do serviço para fazer. Não. Jesus disse. Está dito. Eu creio. Acabou. Ou seja. Essa é uma cura sofisticada. É uma fé sofisticada. Porque é uma fé que não exige. Ó. Vou fazer o barulho aqui. No microfone. Desculpa o pessoal do áudio. É uma fé que não exige toque. Jesus falou. Eu acredito. Acabou. E é claro. A palavra de hoje é muito forte. Porque a primeira leitura está dizendo. Presta atenção nisso aqui. Eis que eu vou criar novos céus e nova terra. Coisas passadas serão escocidas. Não voltarão à memória. Ao contrário. Haverá alegria e exultação sem fim. Em razão das coisas que eu vou criar. Farei Jerusalém. Uma cidade de exultação. Um povo cheio de alegria. Sabe. Depois no final. Ali não haverá crianças condenadas. A poucos dias de vida. Nem anciãos que morram antes de completarem os seus dias. Será considerado jovem quem morreu aos 100 anos. Deus está fazendo uma promessa. Eu vou fazer na sua vida. Eu vou te ajudar a lidar com o que você precisa lidar. Só que ele está pedindo para você. Para mim. A mesma fé desse homem. Desse oficial. Eu estou falando. Ponto. Não precisa ficar mais pedindo sinais. Eu estou falando que eu vou fazer. Olha o salmo. Olha que salmo lindo. A sua ira dura apenas um momento. Mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto nos visitar. De manhã nos vem saudar a alegria. Senhor. O Senhor transformou o meu pranto numa festa. Eu vou te louvar eternamente. É uma promessa. Deus está dizendo. A noite vem a tristeza. Mas de manhã volta a alegria. Eu vou criar novos céus e nova terra. Eu estarei com você. Eu vou te dar alegria. Eu não sei o que você está vivendo. Você aqui. Você em casa. Mas Deus está falando. Ponto. Acabou. Que cai o mundo. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Claro. Talvez você está lidando com uma situação difícil na família. Talvez você está com um diagnóstico de uma doença difícil. Não é que Deus falou. Então agora seus problemas acabaram. Não. Não é isso. Sabe. Você vai ter que passar no processo. Muitas vezes Deus nos cura através do processo. Você vai ter que fazer o tratamento médico. Mas Deus disse. Eu vou curar. Está pronto. Acabou. Às vezes Deus te cura através do processo. Do psiquiatra. Dos remédios. Você que tem depressão. Às vezes Deus te cura. Restaurando o seu matrimônio. De um jeito que você nem imagina. Vem um problema. Você acha que vai destruir a sua família. Mas é através daquele problema que todo mundo se une. Que seu marido para de ficar naquele vício. Que a sua esposa se torna menos egoísta. Que o seu filho começa a estar em casa. Deus tem um jeito dele trabalhar. E a gente tem que confiar. E muitas vezes quando o peso pesa. Não é Deus nos punindo. É Ele respondendo as nossas orações. Ai meu Deus. Está difícil aparecer essa provação. Deus não está te punindo. Ele está respondendo as suas orações. Ele está te dando mais. Sabe? Deus quando Ele quer nos levar, filhos. A um novo nível. Ele permite que provações aconteçam na nossa vida. E nós temos que ter visão espiritual. Para entender o que Deus está fazendo. Nós temos que escutar a Deus. Porque veja bem. Se esse homem. Eu venho aqui para o meio um pouco. Só para você não dormir. Se esse homem. Tivesse escutado somente as suas próprias emoções. Porque quem aqui é pai? Levanta a mão. Coisa boa. As mulheres estão levantando a mão. Eu falei pai. Pai. Não pais. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Ah. Coisa boa. Pode abaixar. Gostei da atitude. Os homens estão. Eu não arrependi não. Sou eu mesmo. Você que é pai. Imagina você. Seu filho morrendo. Como que você estaria? Se esse homem tivesse ouvido as emoções dele. O desespero. Quer dar um desespero. Sim ou não? Não sei se você já esteve nesse lugar. Ou se você se imagina nessa situação. É um desespero. Meu Deus. Mas ele não escutou as emoções dele desesperadas. Ai, ai, ai. O que vai acontecer? E agora? Será que ele está vivo mesmo? Não. Ele não escutou os pensamentos. Porque às vezes os pensamentos da gente. Como dizia Santa Teresa. A imaginação é a louca da casa, né? Os nossos pensamentos confusos. E medo. E dúvida. E tanta coisa na nossa cabeça. Mas ele não escutou os pensamentos confusos. Ele escutou a voz de Jesus. Ele escutou a palavra de Deus. No meio da tempestade a gente precisa escutar a palavra de Deus. E mais. A gente precisa ouvir falar de Jesus todos os dias. Ouvir falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus. Ou seja. Nós precisamos nos expor a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos estar debaixo dessa torrente que é a palavra. Essa torrente de graças que é a palavra. Me perdoe. Mas eu vejo que muita gente ainda não descobriu a palavra de Deus. Muito católico ainda não descobriu a Bíblia. Muito católico ainda não lê a Bíblia todo dia. Quem não lê a Bíblia todo dia está perdendo muito. Quem não lê a Bíblia todo dia não é uma pessoa sábia. No sentido espiritual do termo. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Talvez você tenha conhecimento. Você tem doutorado. Você tem PhD. Você tem mestrado. Não sei. Isso é conhecimento. Quanta gente que é PhD. Que meu Deus. Você vê a vida emocional da pessoa. É uma lástima. A pessoa não tem sabedoria nenhuma. É horrível. Ruim para lidar com os alunos. Com o filho. Com a esposa. Com o marido. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria vem do contato com a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus todos os dias. Me perdoe. Seu vida está andando para trás. Ai padre. Eu não gosto de andar com a Bíblia. Usa a Bíblia no seu celular. Esses dias uma pessoa me disse. Padre. Eu não gosto de Bíblia no celular. Essas coisas modernistas na igreja. Falei. Então tá bom. Então você tem que andar com papiro em hebraico. Porque a Bíblia do jeito que você conhece. Ela nasceu no século XVI. Também é modernismo. A imprensa foi inventada no século XVI. Antes era só papiro. Tinha os copistas. Então se você quer ser raiz mesmo. Vai lá e anda com papiro em hebraico. E lê aqui para nós. Daí eu tiro o chapéu para você. Para com essas besteiras. Aí é modernismo. O papel é modernismo. O livro é modernismo. Nasceu no século XVI. 16 séculos depois da primeira compilação da Bíblia. 1600 anos depois. Isso é modernismo. Foi modernismo diante da inspiração inicial. Então não tem problema usar o celular na Bíblia. Claro. Se for usar o celular na Bíblia. Leia a Bíblia no celular. Não é assim. A palavra do Senhor. Ah, o WhatsApp peraí. Jesus disse no Evangelho de Mateus. Ah, olha só. Aquela dancinha no TikTok. Não. Fecha essas outras coisas. Pelo amor de Deus. E fica focado na leitura da Bíblia. Mas gente. Você só não ouve a palavra de Deus quem não quer. Como eu falei. É tanta homilia. Graças a Deus. Padres bons. Eu mesmo às vezes. Eu ouço homilia de outros irmãos. É tão bom. No canal no YouTube. Eu ouço. Às vezes. Eu gravo minha homilia três meses antes. Aí quando eu estou para fazer a homilia de hoje. Eu ouço o que eu falei. Que eu nem lembrava. Eu falo. Nossa. O que eu falei é legal. Vou falar de novo hoje. Para o dia. E tantos irmãos fazendo. É tanta palavra de Deus sendo pregada. Gente. Deus vai nos pedir conta disso. Você precisa se expor à palavra. E deixar que a palavra forme a sua mentalidade. Porque veja bem. Nós vemos hoje um bando de robô. Que acha que é esperto. Que é inteligente. Mas não pensa com a própria cabeça. É um robozinho. Que faz tudo que a mídia dita. Que faz tudo que toca. Passa na televisão. Na série. Que faz tudo que o youtuber influente diz. Que faz tudo. Que a música nova. Que está fazendo sucesso. Diz. Que é formado pelo espírito desse mundo. Como eu dizia. Segunda passada. E não pelo espírito do evangelho. E não pela palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Ter intimidade com a Bíblia. De modo que ela forme a nossa mentalidade. A nossa forma de pensar. Os nossos conceitos. Os nossos princípios. Sabe? A Bíblia precisa fazer parte do seu dia a dia. Como dizia o padre Jonas. A Bíblia. O nosso fundador na Canção Nova. Aquele livro fantástico. A Bíblia no meu dia a dia. Depois. A Bíblia foi escrita para você. Na Canção Nova. Nós fazemos o estudo bíblico. E eu digo para você. Eu já teria entrado em tanta enrascada. Se não fosse meu estudo bíblico diário. Você não tem noção. Porque no estudo bíblico. Deus abre a sua visão. Às vezes ele te fala cedo. De algo que vai acontecer à tarde. Você que não faz estudo bíblico. Que não tem contato diário com a Bíblia. Você está perdendo muito. Claro. Eu disse que você pode usar a Bíblia no celular. Mas. Eu não posso negar. Se você puder também ter o seu momento na sua casa. Eu faço com a liturgia diária. Na qual você pode riscar a Bíblia. Como o Padre Jonas nos ensina na Canção Nova. No qual você pode anotar no seu diário espiritual. Isso é maravilhoso. É muito melhor. Eu dei essa outra opção. Para você não ficar com desculpa. Eu não tenho tempo. Você pode ler no metrô. Você pode ler no seu celular. Em qualquer lugar. Mas. Se você puder ter a palavra mesmo. Isso é muito bom. Sobretudo se você está vivendo. Um momento de deserto. Um momento difícil. Está começando um problema. Um tratamento. Família. De problemas na casa. Na família. Um tempo novo. O teu marido te abandonou. Alguém morreu. Filho. Filha. Você precisa estar ancorado na palavra. Ela que vai te dar força. Ela que vai te sustentar. Veja bem. Esse homem ouviu a palavra de Jesus. Fecha isso daqui para mim. Ouviu a palavra de Jesus. E bastou. A palavra de Jesus foi. Ele já estava ouvindo falar de Jesus. Anteriormente. E o ouvir falar de Jesus. O ouvir pessoas testemunhando. O ouvir a palavra de Jesus ali. A tradição oral. Formou o coração dele. E quando ele se encontrou com Jesus. A palavra de Jesus já estava ressoando dentro dele. Aquilo que ele ouvia falar de Jesus. Foi preparando o coração dele. E ele estava pronto. Ele estava pronto. Mas por quê? Porque ele foi ser desercitado pela palavra. E a palavra foi sendo para ele a força que ele precisava. Você no deserto. Na sua vida. Não sei. Não fique um dia sem ler e meditar a palavra de Deus. Se você puder e quiser fazer o método de estudo bíblico do padre Jonas. Da Canção Nova. Digita depois. Como fazer meu estudo bíblico. O canal da Canção Nova no YouTube tem vários vídeos sobre isso. Aprenda a fazer o seu estudo bíblico. Nós temos o programa do estudo bíblico todos os dias. A Bíblia é no meu dia a dia. Porque eu digo para você. Você vai ser muito mais sábio. Muito mais esperto no sentido positivo da palavra. Essa sagacidade que só Deus e a palavra dele pode dar. Faça isso. Sobretudo se você está em uma batalha pela sua família. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? Olha para quem está do seu lado. Vê se ele está acordado. Diga para essa pessoa. Coragem. Diga para ele. A palavra está sendo pregada. Presta atenção. Eu brinco. Mas eu sei que esse horário. Misa das três e meia em diante. Não é fácil. Nem para o padre. Vamos ficar em pé, gente. Pedir para o Rubens e a Tânia cantarem conosco. Rezarem conosco. Nos ajudarem nesse momento. Sermos batizados na palavra. Em tudo que ouvimos. E a fortalecermos a nossa fé. Mas uma vez eu digo, irmãos. Rubens, Tânia, quem está em casa. Deus fez promessas para nós nessa liturgia. Promessas. Eu vou curar. Eu vou fazer. Eu vou transformar o seu luto numa festa. Mas, claro, é um processo. Entre nesse processo. Guarde essa palavra como aquele centurião. Como aquele oficial do rei. Mesmo sem ver ainda o milagre. Guarde essa palavra e caminhe com fé. Porque vai acontecer. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar. Vamos pedir o Espírito Santo. Para que ele dê essa sede e essa compreensão da palavra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Pedindo Espírito, 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 Espírito. Que dá-se como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Canta forte isso. Solta a voz. Espírito, Espírito. Levanta os seus braços, filho e filha. É ele quem fecunda a semente da palavra em nós. É o Espírito Santo que nos fortalece. Que nos faz entender a palavra. Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. E enche-me de novo. Cante mais uma vez. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Solta a voz. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. E me compreendeu. Braços erguidos. Solta a voz. Sem nenhuma explicação. Mais forte. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vai orando no Espírito. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vai orando no Espírito. Solta a sua voz. Solta a sua voz agora. Pedindo essa graça de Deus. Nós precisamos do Espírito. A palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir. E nem orar como convém. Mas quando nós clamamos. Nós pedimos o Espírito Santo. Ele vem em nosso auxílio. Porque Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe a fraqueza que você tem. Que eu tenho. Que nós temos. Que vós tens. E Ele quer nos fazer forte. Forte na palavra de Deus. Forte no entendimento das coisas do alto. Buscai as coisas do alto. E não as coisas que são passageiras. Efêmera. Que passa. Nós precisamos buscar as coisas que são eternas. Onde a traça e a ferrugem não acabam. E a palavra de Deus é esta. É esta graça. Peça ao Senhor um batismo no Espírito Santo. Peça ao Senhor que Ele tome agora a sua mente. O seu coração. Os seus sentimentos. Senhor. Senhor coloque em nós uma sede da Tua Palavra. Senhor. Dá-nos um entendimento novo da Tua Palavra. Senhor. Faz-nos dependente da Tua Palavra. Senhor. Dá-nos a graça de compreender a Tua Palavra. E colocar em prática. Uma vez que nós entendemos o que o Senhor está dizendo. Dá-nos a graça de colocarmos em prática. Porque aí seremos felizes. Você não está buscando a felicidade, meu irmão. A felicidade está na Palavra de Deus. A felicidade está em ouvir a Palavra de Deus. Como esse oficial. Ele ouviu a Palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Colocou em prática. E alcançou a graça para o seu filho. O Senhor quer fazer isso na minha vida. O Senhor quer fazer na sua vida. Mas é preciso que você crê. É preciso que você dê passos. É preciso que você clame ao Espírito Santo. Porque é pela força do Espírito Santo. O Senhor disse na Sua Palavra. É preciso que eu vá. Porque se eu não for, o paráclito não virá. E se o paráclito vir, ele vai dar e entender todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas. Por isso nós precisamos, nós queremos, nós necessitamos. Desse derramamento do Espírito. Batiza, Senhor, as pessoas que aqui estão. Mas aquelas que nos acompanham agora, nas suas realidades. Derrama o Teu Espírito. Batiza-nos no fogo do Espírito Santo. Que o Senhor toque em você, que ao longo da sua vida, da sua história, viveu situações de traição. Você foi traído na sua confiança por pessoas que você acreditava. Que você, até a gente diz, né? Eu coloco ali a minha confiança. Eu coloco a minha mão ali. Eu dou o voto do crédito. Uma confiança muito grande. E você que foi traído, foi traída. Você transferiu isso para o seu relacionamento com Deus. Hoje você é desconfiado, desconfiada. Você não confia no amor de Deus. Você não tem essa confiança no Senhor. E hoje o Senhor toca em você para te curar. Hoje o Senhor toca para te libertar. De toda essa desconfiança. De toda essa ferida que ficou desses relacionamentos. E é justamente essa confiança no amor de Deus que vem curar você. Vem restaurar você. Restaurar a sua fé, a sua entrega, o seu abandono. Senhor, muito obrigado por visitar esses corações. Bendito seja, Senhor. A palavra que está me vindo é a palavra de biezo. O Senhor está arrancando-nos de uma tibias. Você que tem vivido na mornidão. E você tem ficado assim, achado que isso é normal. Eu sei que nós estamos vivendo o tempo da quaresma. E o tempo da quaresma é tempo de tentação. É tempo de combate, embate. E o Senhor quer como Ele fez. A palavra de Deus no início da quaresma disse que Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele foi para o deserto. E estando lá, cheio do Espírito Santo, Ele combateu o mal. Ele não entrou na tentação. A tentação disse para que Ele fizesse aquela pedra, se transformar em pão. E Ele rebateu, porque Ele estava cheio do Espírito, dizendo, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito, Senhor. Vai tocando nos corações, aquecendo, tirando dessa tibieza, dessa fraqueza espiritual, desse peso. Você que está se sentindo pesado. Senhor, tira agora toda a sobrecarga que está sobre nós. Pessoas que estão vivendo essa luta, esse combate constante. Por estarmos na quaresma. Senhor, alivia. Vem, Senhor, em nosso socorro. E dai-nos o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e sela em nós tudo o que foi feito nesse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor que fortalece a nossa fé. Pode aplaudir com força, com fé, mas forte. Ele disse que vai fazer. Guarda a palavra. Acabou. Não importa o que vier. Guarda no teu coração. Amém. Amém.